Olá pessoal do canal, estou trazendo aqui mais vídeos para vocês. Nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre a vitrine de reprodução. Esse vitrine aqui foi comprado para estar ajudando na reprodução das colopsitas do casal. Fiz a seguinte forma, separou a colopsita, colocou uma gaiola separada dos filhotes. Por conta que o resto não são adultos, esse remédio aqui foi aplicado na água. E o tempo de duração na água é de 24 horas. A cada 24 horas você tem que estar trocando a água. E são em média 5 gotas por 50 milímetros para ave pequena. E 10 gotas para ave grande de 100 milímetros. Você deve aplicar esse remédio aqui durante 30 dias, durante um mês. Durante um mês. Esse aqui é um suplemento que combate radicais livres, tipo doença, praquecimento do ovo, essas coisas. E acelina a imunidade do... Na imunidade. E melhora o aparelho reprodutor do macho e da fêmea. Também ele favorece na fecundação do óbito, ela não é viável. Então, ela não é viável, é como não perdendo nenhum ovo, gerando o ovo. Ele tem vitamina E e seleno. Seleno. Você também pode estar colocando em ração farelo, basicamente. E na minha calofita, já é o segundo dia que... Quer dizer, o primeiro dia que... Usou esse remédio. São apenas 30 dias que poderá usar esse remédio aqui. E quando, assim, obter o resultado, eu também vou estar trazendo o vídeo pra vocês virem. É... Do resultado, se dá certo ou não. É a primeira vez que tá usando na... Na criação do meu pai, né? Esse é a vitrine e reprodução. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo aí. Se você não se inscreveu no meu segundo canal, que é pronto pra receita. Também já postei o vídeo, eu vou deixar ali no comentário o link do meu canal. No meu segundo canal e... E o link do vídeo que eu já postei. É como preparar a... Coração de banana. Que vocês viram eu colhendo aí no vídeo. Eu gostaria que você escrevesse lá também. E agora pra... Agora vamos ver o resultado, só daqui a 30 dias. Mas antes eu vou estar mostrando lá, os pátios lá pra vocês. O casal lá que eu separei. E aí, pessoal. Esse aqui tá sozinho. Tem semelhança de macho. Eu não sei identificar. Mas aqui. Aqui está o casal aqui. O remédio foi aplicado na água ali. Minha mãe deixou, assim... Sem água pro... Um dia. Depois... Hoje colocou a água. Aí ele estava, tipo, com sede. Agora é só esperar ele cantar pra fêmea. Pra eles se acasalarem e... Darem ovinhos. Também tá colocando uns... Uns matos secos aí pra... Fêmea tá... E uns paus. Pra ela tá construindo o ninho, né? Vou colocar ela usando... Essa caixinha aqui mesmo. A coisa que tá sozinha. Aí eu pego aquele que tava ali dentro ali. Coloco junto com ele. Tem vez. Pra ele ficar triste, essas coisas. Tá aí. O porta-venta tá colocando no ninho e pão, assim. Nesse tipo de ração. Mas eu... Aqui, ó. Na ração. E você tem que colocar num lugar que eles não... Dejetam as suas fezes. Como, por exemplo, aí, ó. Tem cocôzinho ali. Tem mais... Boa, ali tá errado, ó. Não pode colocar desse jeito. Coloca nesse canto aqui, ó. E aí está eles. Minha caixa anda desvaziando. Olha. Não sei se ela furou, porque... Cheio de pedra embaixo. Meio estranho, olha lá. Olha aí o casal aí. Daqui 30 dias... Vai terminar. E dá essa gota aí. É mais pra frente. Vamos ver os resultados que vai dar, né? Ficou tudo o vídeo, né? É só se inscreve, deixa o like, compartilha. Olha, pessoal. Aí, ó. Água transparente. Essa água aqui tá transparente, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.